Olá meus queridos, eu sou o Dmitry, vocês estão sendo Cosma Games e hoje vamos testar o jogo Hit Zero, se preferir né? Antes do vídeo já vai dando like aí pra gente, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho de notificação para receber as novidades. Vamos embora para Hit Zero. Não tem em português, vamos lá. É um jogo de bonequinho de palito né? Meu nome é Zero, eu sou um agente secreto, 10 dias atrás eu entrei na União Soviética e pulei no meu escritório. E o Move Time Moves, como assim? Tá, vamos lá. É um Dua Stick né? W pula. Ah, isso eu já entendi. O S da Slide. Botão direito, manda o gancho. Ah, legal esse gancho. Bacana o ganchinho aí. Vamos ver. Som, peraí que o meu som acho que tá baixo. Não tá não? Aí, aí acho que voltou. Vai lá. Vambora. Tentar não morrer agora. Vamos ver. Ahn... Ahn... Nossa, velho. Peraí. Pronto. Pronto. Isso aqui explode né? Não? Sei lá. Passamos. Não sei como, mas passamos. Agente secreto, salve seu presidente do assassinato. Isso aqui a gente mata. Isso daqui... Você matou o presidente. Hoje eu tô feliz. A morte do senhor presidente. A morte do senhor presidente. Ai que genial. Viria Gabriel né? Hoje eu tô feliz. Guantanamo bem. Olha só. Nossa, todo mundo tá até atirando a gente. O gameplay é bom, mas eu acho que o gráfico podia... Não precisava ser palitinho não né? Mas é divertido. Saiu ou não? Sério? Não é aqui. Uh! Tá. Sobe. Tá, divertidinho o jogo hein? Divertidinho. Será que consegue subir aqui? Acho que não né? A filha. Tá. A gente vem pra cá. Filha. Eu só falei filha, tá? Não falei outra coisa não. A filiação do personagem. Uh! Matamo. Tá. Já chega atirando aqui. É bom que a bala é meio infinita. Então já chega atirando no carinha. Uh! Tá. Pera aí. Desculpa aí. Calma que eu tô com o setup meio bagunçado. Calma. Vamos lá. Acho que agora vai melhorar. Aê! Aguantamo bem. Tem umas coisas meio bullet time né? Meio Max Payne assim. Haha! Isso é legal. Saltar pela janela atirando é uma coisa super cool né? Pera aí. Tem que saber pra onde vai também né? É só pular a janela aqui. Calma que aqui tinha um elevador. Pera aí que quando você atira pra cima ó. Não vai no carinha. Tô gostando. Tô achando divertido. Gameplay? Divertidíssimo. Divertidíssimo não né? Divertidinho. Eu acho que se eu jogasse com o controle seria melhor. Tô no mouse e teclado aqui. Mas ele não tá aceitando o controle. Pelo menos até este momento. Hospital. Então. Podia dar uma metralhadora pra gente aqui. E aí? Não, não vou pular não. Não, claro que não. O que a gente faz? Ah, vou pular pra cá. Tá vendo? A pegadinha do malandro aí. Eita. Ah, bacaninha, bacaninha. Eu faria um gráfico mais de sombra. Em vez de ser um bonequinho de palito né? Mas tudo bem. Aqui acho que explode né? Claro. Então não pode tirar aqui. Não. Caçamba. Acho que não é aqui. Não. Acho que não é aqui não. Aí, que sacanagem né? Olha aí. Um helicóptero. Será que é isso? Avião. Chegamos. Ae. Building Painter. Nossa, que divertido. Eu não esperava que o jogo fosse tão divertido. Uh. Rapaz. Uh. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Certo, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. meu Deus Meu, mas não dá para desviar, tem que subir na árvore? Talvez? Não, não dá para subir na árvore, não, talvez dê Mas é muita burrice Caramba! Olha lá Max Payne, só no Max Payne Eu sei que vem outro Quando a gente manda a pessoa ir para o meio do inferno O que significa? Ela pode ir para o canto do inferno ou não? Tem que ir para o meio Calma Duas motocas? Morre! 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 Acabou! Acabou a fase Ele freia e depois acelera Vai vir uma música zoada aqui de BG Aí complica a nossa vida Mas que corno! Mas é muito corno, é muito corno Vamos encerrando? Vamos encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê um like aí para a gente Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades Valeu galera E... Tentar o último aqui Só para não falar que eu não tentei Mas não estou muito confiante não Do resultado positivo Morreu? Passamos? Termina a fase Claro que não Como que ele vai terminar? Claro que não É isso! Valeu! Beijo no coração para todo mundo Até a próxima!